Amados irmãos e irmãs, que alegria iniciarmos mais um mês com um novo livro. E esse mês rezaremos o livro Na Trilha da Cura, edição de 2002, onde Padre Léo quer nos levar a esse caminho de cura interior. E estamos num lugar especial, esse monte que foi batizado pelo Padre Léo de Monte Tabor. O Padre Léo gostava muito de estar aqui, idealizou esse lugar onde ele celebrou muitas missas em nossos retiros, onde concluímos a estação da crucificação de Jesus nesse monte. É um lugar místico e especial. Inclusive, esse altar e essa taipa que está aqui ao meu fundo, foi feita pelo Padre Léo, junto com os filhos e filhas de Betânia. É um lugar de encontro com Deus, da revelação do Senhor. Por isso eu convido você a vir a São João Batista, na casa da mãe, e vir também fazer a sua experiência, estar aqui no Monte Tabor, rezar no lugar onde Padre Léo rezou muitas vezes. E queremos iniciar onde Padre Léo nos diz que a cura interior não é uma oração mágica, e sim uma oração de cooperação com aquele que tudo pode, e que na sua infinita grandeza quis contar conosco. Você é chamado a ser um colaborador de Deus. É importante tomarmos consciência disso. A cura interior que buscamos, que todos os dias trabalhamos em nossa vida, ela deve ter a nossa colaboração. É interessante aquilo que Padre Léo nos diz, e é a pura verdade. Deus conta conosco. Por quê? Porque Deus não pode fazer tudo sozinho na nossa vida. É claro que a graça de Deus é muito maior, mas é a graça de Deus que nós temos que pedir todos os dias para que ela nos ajude em nosso processo de cura interior. Não se contente com você. Não de ficar, não se sentir amado, não se sentir menosprezado, inferior, mas não se contente do estado que você vive. Busque todos os dias um passo de conversão, de vida nova, e sempre pense o que eu devo mudar. Eu preciso melhorar a tantos pontos em nossa vida que nós sabemos que deve ser mudado, deve ser restaurado. Por isso, não se canse de lutar. Busque a cura interior, busque a cura do seu coração. Como o Padre Léo diz, não é mágica, é processo, é luta, é carregar a cruz do dia a dia. E nesse mês, rezaremos juntos o Terço de Betânia. E nesse primeiro mistério, contemplamos o acolhimento. Contemplamos Betânia como a casa que sabia acolher Jesus. Que nós aprendamos a acolher cada um que vem até nós, como o próprio Cristo. Jesus manso e humilde de coração, fazem nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazem nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazem nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, fazem nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, Fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração Fazem nosso coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento.